Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a teacher Laísa, trazendo agora para vocês as explicações da semana 1 do nosso PET volume 6 para o nono ano do ensino fundamental. Let's go! Na semana 1, nós teremos principalmente estratégias de leitura e escrita, um estudo do léxico e comunicação intercultural. Activities. Read the text below. This young is a junior at Luther Burbank High School. He wrote it. School has been tough. Transferring to all online learning has been the biggest challenge this year for me. As a student, I'd say I've usually kept up with my work for all my classes. The biggest change I've seen in myself is becoming less focused with my schoolwork. Being in a physical classroom is tremendously different from learning online. In a classroom, most of your focus is there. Unlike virtually, the temptations are real. Yes, self-discipline is good to learn. But when having all this frown at you, you can't blame the student for not wanting to work. At least, that's my opinion. This online learning has affected me personally because during this time, I found myself turning in assignments weeks late. It wasn't because I was having trouble. It was because I had no motivation and energy to do them. This isn't the norm for me. Without a routine schedule, I felt lost. That makes me sound like a robo. But I think it's because it's been that way since we were so small. Change this big is affecting me to the max. This has taught me that online learning will not be for me in the future. Maybe for one or two classes. But overall, I plan for my school life to be set in a physical classroom for the most part. Although, this has been a challenging time for school and out in the real world. Remembering to stand tall will get us through this together. Here we have the vocabulary. Here we have the vocabulary. The words that were in Italian were brought to the translation. But I brought the translation of the text complete for you. Just pause a little bit the video and read it. Ok? Sobre o texto de Li, responda em português. Qual é a tese, né? Qual é o ponto de vista de Li sobre as aulas online? Qual é a opinião dele? O que ele acha das aulas online? Na B. Qual o maior desafio para Li Chang nesse ano de 2020? E pra vocês, né gente? Pra todo mundo. Na C. Without a routine schedule, I felt lost. Sem rotina, me senti perdido. Por que Li Chang diz isso? E na D. Qual a mensagem ao final do texto Li Chang deixa para nós nestes tempos de aulas online e ensino remoto? Tá lá no finalzinho do texto, gente. É só voltar e reler, ok? Questão número 2. Para defender sua tese, ele respondeu as questões abaixo para sua professora. Ele emitiu sua opinião argumentando sobre a questão das aulas online. Agora é a sua vez. Defenda sua própria opinião, né? Sua tese, utilizando as mesmas questões. Crie seu texto sobre aulas online. Logo abaixo, você tem acesso a mais informações sobre a construção de um texto argumentativo. Quais são as perguntas? What has your online learning experience been as a student? Né? O que a experiência de aprendizado online tem sido pra você como estudante? E aí você vai começar com essa frase. Tem que ser em inglês, ok, pessoal? My online experience has been... Minha... Experiência online tem sido... E aí você pode complementar. Has been good. Tem sido boa. Has been bad. Has been sad. Complementem com alguma informação de como tem sido a experiência de vocês com aprendizado online. Na próxima pergunta, pra continuar o texto. What did you like about it? E o que que você gosta sobre o aprendizado online? O que que você acha de interessante de fazer as aulas online? Aí você pode começar a sua frase assim. In my opinion, the good points are... The good points are... Na minha opinião, os pontos bons são... Então você vai ver o que que você acha de bom. E colocar ali. Na próxima pergunta, what didn't you like about it? E aí, e o que que você não gosta das aulas online? O que que você acha que não é legal? Comece assim. The boring parts of the online learning are... A parte chata, a parte entediante de aprendizado online, né? Ou as partes, se forem mais de uma, são... O que que você acha chato? Eu acho que a maioria vai dizer que é não encontrar os amigos na escola, né? Gente, porque essa parte é chata. Mas complementem em inglês, ok? Com a opinião de vocês. Só dei um exemplo. Na quarta pergunta. How does it compare with your experience as a student in a physical classroom? E como compara, né? Como é comparado a sua experiência como estudante? O que que vocês acham, gente? A experiência numa sala de aula física. Como era? O que que vocês se lembram? Como é estar numa sala de aula de verdade? Vocês podem começar aqui, ó. As opções. As opções. When I was at school. Significa quando eu estava na escola, né? Quando eu estava na escola, eu conhecia meus amigos, a gente se encontrava todo dia. Ou... In the physical classes I used to... Nas aulas físicas, né? Presenciais. Eu costumava... E vocês complementam o que vocês costumavam fazer. E a última. In the future. If you could choose. Would you want to do more online learning? If so, why? If not, why not? E no futuro? Né? Se vocês pudessem escolher. Se o governo falasse, pessoal, o que que vocês preferem? Vocês preferem continuar... Acabou a pandemia, tudo pode voltar para a escola. Mas vocês preferem continuar com mais conteúdo, né? De aprendizado online? Vocês querem continuar fazendo pelo menos uma parte online? Vocês querem continuar estudando em casa? Sim ou não? Se sim, né? Se você gostou, achou interessante o estudo online, por que você acha que é interessante? E se não, você fala, ai não, tô louco para voltar para a escola. Então, você vai dizer por que você não quer mais aprendizado online. Ok? E como você vai dizer isso? In the future, I want ou I don't, né? Se você não quiser. No futuro, eu quero, né? Complemente a informação. Eu não quero. Dependendo do que você ache. Ou, aqui ó. Because my experience during online learning. Por causa da minha experiência durante o aprendizado online. E você cumprimenta. Por que? Eu já tenho experiência e eu sei que eu não gostei. Ou eu sei que é legal. Ou eu gostei de ficar em casa e não ter que acordar cedo. Vejam sempre os pontos bons. Ok? Quem tem dificuldade com a língua inglesa, não tem problema. Tente fazer. Jogue no Google. Procure num dicionário. Complemente, porque tendo a frase de início aqui, fica bem mais fácil pra vocês. Ok? Pra quem não gosta. E pra quem gosta. E o que é um texto argumentativo, pessoal? Isso serve tanto para o inglês quanto para o português. Um texto argumentativo é aquele que defende um ponto de vista por meio de argumentos e, em alguns casos, propostas de solução. As principais características do texto dissertativo argumentativo são a presença de uma tese, que é um ponto de vista, em geral, no primeiro parágrafo do texto. Então, você já vai colocar a sua opinião logo no primeiro parágrafo. O desenvolvimento com argumentos comprovem a sua tese. Ou seja, você tem que argumentar. Se você gosta do ensino online, por que você gosta? Os argumentos são as suas opiniões. E a conclusão, né? Em forma de síntese ou propostas de solução para os problemas discutidos no texto. E por que isso é legal para vocês aprenderem a gente sempre, seja em português ou em inglês, vocês escreverem um texto argumentativo é o que a gente chama de dissertação, que é muito pedido em provas como o Enem. Então, quanto antes vocês começarem a treinar, melhor, ok? Então, a gente se vê na semana que vem, pessoal. Bye, bye!